Música Sejam todos bem-vindos a mais um programa Ronda na TV. Ontem nós encerramos o programa dizendo a respeito do encontro do cadáver do seu Nathanael Almeida. E falamos também que o suspeito Cassie Jones, de 23 anos, teria confessado o crime e dito não ter se arrependido. Mas hoje a nossa equipe conseguiu o depoimento gravado dele. Vamos ouvir? Um vídeo divulgado mostra o momento em que o jovem Cassie Jones Pacheco Santos, de 23 anos, confessou ter assassinado com cinco tiros o pedreiro Nathanael de Almeida Alves, de 32 anos, na noite de quarta-feira. Nas proximidades do cemitério São José, no bairro Interlagos, em Linhares. De acordo com o jovem, o motivo do crime foi uma cobrança, que ele não forneceu detalhes. Foi eu que matei o rapaz. Quantos disparos você fez? Tinha quantas munições no seu revólver? Tinha seis. Uma munição picotou lá? Nós encontramos uma munição picotada? Talvez a arma quis estourar na hora, senhor. É, certo. Foi... como era o nome da vítima lá? Ele era conhecido com o Nathanael, lá, senhor. A arma que você usou era sua? Sim, senhor. Era minha. Aonde você adquiriu essa arma? Eu comprei ela, senhor. E você dispensou ela naquele terreno? Sim, senhor. Logo após o crime? Depois do crime, senhor. Cassie Jones demonstrou bastante frieza e garante que não se arrepende do assassinato. Você está arrependido do que você fez? O senhor, na verdade, eu não estou, não, senhor. Não está arrependido? Na verdade, eu não estou, não. Por que, senhor? Porque... não sei, senhor. Na verdade, eu não estou arrependido, não. Se você tivesse que puxar o gatilho novamente, você faria? Verdade. É uma vingança? O senhor é uma cobrança. Está me derrindo. Entendeu? É uma cobrança. O jovem foi preso pela polícia militar durante a madrugada, no dia do crime, na rua Mensá, no bairro Interlagos. É, a gente conseguiu chegar a esse suspeito graças à população. Graças a denúncias aí que a gente recebeu no nosso 190, a gente conseguiu chegar ao suspeito do homicídio. Suspeito não, né? Na verdade, o homicida. E a gente conta, a gente conta muito com a participação da população, como a gente tem percebido nos últimos meses aí. É a população denunciando, ligando para o 190, ajudando o serviço da polícia, porque sem a ajuda da população também a gente muito pouco consegue fazer, né? Quando chegou à residência, a polícia encontrou Cassie deitado no andar superior do imóvel, onde sua irmã reside. O jovem disse não ter endereço fixo por possuir pendências na justiça. A arma do crime, o Revolve Calibre 32, foi recuperada pela polícia num terreno baldio, nas proximidades do cemitério São José. Estava com seis munições, cinco deflagradas e uma picotada. Os disparos atingiram as costas, a axila e a nádega da vítima. Ele morreu praticamente no mesmo local onde sua irmã, uma garçonete de 29 anos, também foi assassinada em 2014. Cassie Jones, se condenado pela morte do pedreiro, poderá pegar até 30 anos de prisão. As investigações em torno do caso continuam. Lamentável, hein? Essa família aí, o cara foi morto no mesmo local onde a irmã dele foi morta há alguns anos atrás. Queria dizer o seguinte, esse rapaz vai concorrer aí a uma pena de 12 a 30 anos. Provavelmente deve pegar uns 14 anos, porque se for primário. Se não for primário, 16 anos, 2 quinto, realmente preocupante. Mas agora nós vamos a um giro pelo estado, nós vamos a São Mateus, porque mais um homicídio registrado nessa madrugada e hoje já é a cidade mais perigosa do nosso estado. Vamos à reportagem com João Batista. Por volta das 8 horas, a polícia militar foi acionada para vir a BR-101, quilômetro 62. Aqui, justamente nesse local onde nós estamos mostrando aqui, ainda as marcas de sangue ainda estão aqui. O pessoal jogou um pó de serra aqui para tampar aí a quantidade de sangue. Era muito aqui no local. Um homem de 40 anos foi assassinado a facãozadas. Edmilson Pereira Florencio era morador do residencial Vilages, no litorâneo. Testemunhas contaram que o autor do crime desferiu vários golpes de facão na vítima, sendo que depois fugiu pela BR-101 em direção ao bairro Jambeiro. As polícias civil e militar fizeram diligências, mas só conseguiram prender o suspeito horas depois em uma casa no bairro Vilage. Um outro homem, também envolvido no crime, foi detido. Algumas pessoas comentaram que o assassinato teria sido motivado por causa de uma mulher. Mas no boletim unificado não consta esta informação. Ó, preocupante, hein? São Mateus, por ser uma cidade turística, tem que rever os seus conceitos. As autoridades têm que realmente lutar e combater. Porque daqui a pouco ninguém quer é São Mateus, né? Mas no próximo bloco nós vamos, lamentavelmente, comentar a respeito de uma criança que foi encontrada morta em Soretano. Agora nós vamos noticiar aqui um caso que chocou Linhares e Soretano. O menino de 11 anos que estava desaparecido foi encontrado e morto. Vamos à matéria? O padraço do estudante Vitor da Silva Santos, de 11 anos, é o principal suspeito de tê-lo assassinado. A informação é do delegado de Soretano, Fabrício Lucindo, que confirmou que a corda utilizada no enforcamento da vítima pertence ao ex-companheiro da mãe dele, Mari Lúcia Monteiro da Silva, de 39 anos. A criança foi encontrada por populares pendurada numa árvore na reserva bionativa. O irmão de Vitor, Cassiano Santos, de 20 anos, ao se deparar com o corpo pendurado, entrou em estado de choque, saiu correndo e se deparou com o ex-companheiro da mãe na rua Goiabeiras. Num momento de fúria, ele esfaqueou José de Jesus, o principal suspeito. Cassiano foi detido e levado para a sede da Delegacia Regional de Linhares e foi ouvido. O homem foi levado para o Hospital Geral de Linhares, onde passará por cirurgia. De acordo com peritos da Polícia Civil, Vitor foi enforcado na noite de quarta-feira, mas o corpo só foi encontrado na quinta-feira por volta das 18 horas. Um novo depoimento do ex-companheiro da mãe e da vítima será marcado assim que ele deixar o hospital. Segundo as investigações, uma das linhas do crime pode ser uma paixão platônica, que José de Jesus mantinha por Mari Lúcia, de quem havia se separado há cerca de cinco meses. O estudante Vitor da Silva Santos, de 11 anos, desapareceu desde a tarde da última quinta-feira, depois de ser visto brincando em frente à sua residência no bairro Salvador, em Soretama. O famoso crime parcional. Nós temos que lutar contra isso. Realmente as pessoas às vezes perdem a cabeça e cometem besteiras, porque mais uma vida foi ceifada e a gente lamenta. Mas agora nós vamos, mais uma vez, rebater aquela questão, velha questão do combate à dengue. Como nós já dissemos em programas anteriores, o exército entrou na briga e entrou para ganhar. Vamos fazer a nossa parte e vamos conferir mais essa matéria a respeito da Aedes aegypti. Esta semana, 30 soldados do exército brasileiro se juntaram a 53 agentes de endemias no combate à dengue em Cachoeiro de Itapimirim. De casa em casa, vistoriando ralos, caixas d'água, tudo o que possa contribuir para a proliferação do Aedes aegypti. Os soldados estão realizando o trabalho de combate à dengue no estado do Espírito Santo há três meses, na cidade de Serra, Vila Velha e Guarapari. Aqui em Cachoeiro de Itapimirim, são quatro dias de ações. Estamos muito satisfeitos porque os moradores nos atenderam muito bem, fomos muito bem recebidos e eles sempre têm nos ajudado. Acompanhando uma das equipes de combate à dengue, encontramos locais possíveis para a proliferação do mosquito, como telhas e água empoçada em terraços e terrenos com lixo. Os moradores estão sabendo bem o que devem fazer, porém, nós temos percebido que eles não têm praticado muito, porque ainda temos encontrado foco dentro das casas. Nas visitas, além da vistoria, muita orientação para um combate eficaz. Segundo os moradores, uma oportunidade para tirar dúvidas. Tirei várias dúvidas com eles, por exemplo, na geladeira, que eu não sabia se tinha água, que o seu mosquito poderia vir transmitir, colocar ovo ali. E sobre respeito também dos ralos, que eu não sabia que tinha que lavar todos os finais de semana. Eu acho que devia ter mais vezes, alertar mais o povo para poder ter cuidado, porque a doença não é brincadeira, ela é perigosa. A prioridade das visitas foram os bairros com maior número de notificações de dengue em Cachoeiro. E a presença do exército serviu para fortalecer a ação. Quando o morador vê um soldado, um militar, junto com a gente, ele encara com mais seriedade o problema de combate à dengue. E isso tem sido de grande valia para a cidade de Cachoeiro, porque a população acaba nos ajudando a combater essa doença. O bairro mais visitado, o maior número de notificações de dengue foi o bairro Aeroporto, Boa Vista e Rui Pinto Bandeira. E esse aqui é muito populoso também. Nós estamos trabalhando agora Monte Cristo, Jardim Tapiminim e Jardim América. E o senhor tem ideia de quantas visitas foram feitas até agora? Dois de quantas visitas chegou, por volta de 10 mil imóveis. Vocês podem estar dizendo o seguinte, nossa, que assunto repetitivo, mas é porque ele é muito importante. E as pessoas ainda, infelizmente, não fazem a sua parte. Já estava aqui, chegou aqui a notícia agora, o Instituto Oswaldo Cruz confirmou que o vírus da Zika é realmente transmitido pelo mesmo mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti. Então nós temos que combater. Já dissemos também ontem aqui que praticamente tinha sido exterminado esse mosquito na década de 50. e infelizmente ele voltou e hoje é uma realidade. E tem pessoas morrendo mesmo. Ontem nós falamos a respeito da morte daquela professora lá em Cachoeira do Tapimirim, uma moça jovem. Entendeu? Vamos ao comercial, mas vamos fazer uma reflexão a respeito disso, porque é muito importante mesmo. Existem pessoas morrendo por isso. O que é o Instituto Oswaldo Cruz? Oswaldo Cruz confirmou que a microcefalia realmente está ligada ao mosquito Aedes aegypti. O que ainda era uma dúvida, agora é uma certeza. Então nós temos que realmente combater a dengue e fazer a nossa parte. Mas agora, como nem todas as notícias também são trágicas, nós temos uma boa notícia aqui para o município de Linhares, que é a construção de novas ciclovias. E que já começaram, essas construções já começaram e tem o prazo de 120 dias para ficar pronto. Vamos à matéria? Na maior cidade em extensão territorial do Espírito Santo, uma das grandes demandas é por ciclovia, já que boa parte da população faz uso da bicicleta para se locomover. Então, aí vai uma boa notícia para os linharenses. O governo municipal iniciou a construção de 7 quilômetros de ciclovia. O projeto, denominado Via Centro, vai interligar os bairros Aviso, Centro, Shell, Araçá, Conceição, Juparanã, Interlagos e Novo Horizonte. A escolha foi feita através de audiências públicas, onde nós convidamos o pessoal das bikes para participar, eles deram as suas sugestões. É uma reivindicação VE antiga da categoria, dos ciclistas. E também um ponto importante do plano de mobilidade urbana que a gente vem implantando em Linhares. Esperamos até o final deste ano terminar, pelo menos com a parte de ciclovias, rotativos e novas vias de fluência. Segundo a Associação de Ciclistas de Linhares, existem atualmente aqui no município aproximadamente 500 ciclistas amadores e profissionais. Isso sem falar na população que utiliza a bike como meio de transporte no dia a dia. E a construção das novas ciclovias será um alívio para quem enfrenta diariamente as ruas e avenidas de Linhares. Muitas vezes os motoristas querem mais tomar conta da rua do que a gente. Então teria que ter isso mesmo, porque aí seria uma melhoria para nós. Para poder a gente estar andando, né? É muito melhor para a gente andar. Aconteceu um acidente comigo, que eu estava passando na ciclovia e o cara passou por cima de mim, conversando no telefone, eu fiquei em coma. As mesmas dificuldades são enfrentadas por Jackson. Para ele, a construção das ciclovias irá facilitar e preservar a vida dos ciclistas. Eu garanto que com essa parte da ciclovia estando pronta, vai melhorar bastante para nós ciclistas. Então, na travessia nós de cruzamento, não precisar ficar subindo em calçada para se defender dos carros. As obras orçadas em quase 800 mil reais já foram iniciadas. O prazo para a conclusão é de 120 dias. Nós estamos começando pelo bairro Aviso, temos 120 dias para terminar e algo em torno de 800 mil reais. É, um pouco estranho que essas obras tenham prazo de 120 dias e que é o último prazo para a entrega de obras por conta do período eleitoral. Mas, o que vale é que a população está ganhando. Agora nós vamos falar a respeito daquela questão do jogo entre Linhares e São Mateus, daquela confusão. A PM falou sobre o assunto. Vamos conferir? Após a partida, houve um princípio de confusão. O GAO teve que intervir. Na verdade, não houve uma intervenção com o uso da força. Na verdade, foi só a presença dos militares do GAO para poder dispersar aquela confusão ali. Aí, momentos após essa dispersão, a gente teve a denúncia de que haveria um veículo e que dentro desse veículo teria uma arma de fogo. Nossa missão é cumprir lá o policiamento dentro do estádio e no entorno também, durante a partida, momentos antes e momentos depois da partida, a gente faz esse patrulhamento ali no entorno do estádio e dentro do estádio a gente mantém o nosso efetivo lá. Mas, com certeza, é motivo de alerta, sim. É, vamos combater porque senão as famílias não vão mais aos estágios, né? Eu não vou levar a minha família num lugar violento. Bom, o Ronda da TV fica por aqui, na TV fica por aqui e, se Deus quiser amanhã, estaremos de volta.